E aí meu povo, tudo beleza? Tudo joia com vocês? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês o segundo bazar aqui que eu vou fazer E antes de começar o vídeo, já quero explicar que eu não vou conseguir atender os clientes do YouTube Em relação ao bazar que eu vou fazer aqui agora Porque da outra vez foi muito bagunçado e eu não consegui atender todo mundo Então, vim trazer pra vocês o que eu vou colocar no meu bazar aqui Que é a continuação do investimento para o dia dos namorados Vim trazer pra vocês aqui e depois eu vou explicar tudo como que foi esse segundo bazar Ok? Peço pra que vocês não fiquem bravos e bravos comigo Porque dessa vez eu não vou conseguir atender Futuramente eu farei outro bazar, outro bazar melhor do que esse Aí eu já vou abrir pra conseguir atender tanto vocês como qualquer um, entendeu? Então eu vou explicar pra vocês tudo certinho, mostrar os produtos, os valores E no próximo dia, que o bazar vai ser amanhã, hoje, sexta pra vocês E amanhã, no sábado, vai ser esses dois dias o bazar Aí eu vou pegar, já fiz dois dias, duas amigas minhas já anunciou Eu também já estou anunciando Já até separei algumas coisas de alguns clientes daqui Porque da outra vez, no bazar antigo, eu atendi a maioria dos clientes do YouTube E os meus presencial ficaram, quer dizer, na hora que chegaram não tinham muita opção Entendeu? Então dessa vez eu vou priorizar os presencial E da próxima vez eu farei outro bazar pra atender todo mundo, ok? Espero que vocês compreendam E não se esqueça de se inscrever no canal E vamos aí pro vídeo Ó, continue aqui, ó Esse humor à vista aqui Ele vai ter a 65 aqui no bazar Esse águas, boas energias Eu coloquei ele a 30 Desses dois aqui, ele não saiu da outra vez Deste daqui, saiu um só Que é do amor tradicional feminino Esse biografia feminina aqui, ó Dessa embalagem aqui pra ter de ponta cabeça Dessa embalagem aqui, ó Coloquei aí R$19,90 Esse humor à dois aqui, ó Ele saiu a R$19,90 Bom que a validade dele Tá pra 2022 Então Dá pra trabalhar ainda bem ele Esse gel pra barbear aqui, ó Ele vai estar R$7,90 Esse hidratante do ovelã em cassis Da embalagem promocional Coloquei ele a R$29,90 Esse daqui, peraí Do fresa em flor Tá R$24,90 Este macadamia aqui tradicional É, a macadamia É porque tinha outro macadamia em flor R$27,90 Esse folha de limão e graviola aqui, ó A R$23,90 Esse flor de lisa aqui, ó E esse biografia A R$20 Essa caixinha do Moura 2 aqui, ó R$7,90 Hidratante de frutas vermelhas R$10 Ou águas boas energias R$10 O sabonete líquido Sou R$10 É o preço normal dele Esse hidratante Que sobrou aqui Na SPK em carité R$10 Esse daqui já é encomenda de cliente Vou tirar Esse savon card aqui também R$10 Esses aqui, ó Esses refil R$14,90 Refil do Moura da Minha Vida Esse daqui, ó A R$5 Os que tinha do Revelar já foi embora A caixa de sabonete R$14,90 Cada uma Aí eu coloquei só as embalagens antigas Aqui, ó Sobrou esses aqui do hidratante pós-sol aqui, ó Nature R$10,00 também Excelência mamãe e bebê R$1,00 é R$10,00 R$2,00 é R$15,00 Esse óleo corporal aqui do Seven Também é R$39,90 Olha o tanto que eu vendi, ó R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$25,00 Tem R$27,00 aqui Esse aí é com os capim em mão Alguém me gritou aqui Esse é com os capim em mão A R$15,00 Olha aqui, ó Uma visãozinha De tudo aqui, ó Ah, peraí Tem esse daqui também que eu não coloquei Esses dois aqui, ó Sobrou a made for cerejeira E o fruto dos vermelhos também é R$15,00 Mais ou menos é isso Esses daqui, ó Se por acaso aquele recinto acabar Eu já abro essas caixinhas aqui Pra colocar aqui também Pra... Porque vende bastante Esse daqui é R$5,00 Então esses daqui vão continuar R$5,00 Até acabar Eu tinha bastante inciso do álbum aqui parado Graças a Deus saiu bastante Ó Esses hidratantes aqui, ó Era dos kits que estavam ali, ó Estão vendo? É dos kits que estavam ali Compreendeu? E Esse daqui, ó Eu não desmontei Eu deixei pronto aqui Pra chegar um cliente Vim criar uns kits assim Eu ter esse daqui Aí se por acaso Foca aí Se por acaso vender tudo mais rápido aqui Aí eu já abro aqueles, ok? Bom Mostrei agora todos os Os produtos agora do bazar Só que pra tirar algumas dúvidas assim Eu coloco isso na sacolinha da Natura Normal Vou colocando assim o tanto que dá Se algum cliente pedir algum produto diferente Eu Eu pego e coloco Se algum Se algum cliente pedir algum Ah, eu quero dar de presente Eu cobro R$3,00 Porque eu pego a sacolinha de peixe da Natura E cobro R$3,00 Entendeu? Mas é só isso Mas eu também tenho alguma sacolinha de plástico Eu também uso da Natura Mas assim eu não individualizo não Vou colocando na sacolinha O jeito que ficar bom Certinho Sem ficar muito cheio Mas coloco lá uma quantidade boa Pra não gastar muito sacolinha Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado Amanhã temos mais vídeos E será sobre kits masculinos de namorados Ok? Beijo pra todos Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima